Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World Galera, hoje a gente vai comprar o penúltimo personagem que falta a gente comprar, no último vídeo a gente comprou esse danadinho aí Se eu não me engano é guarda do Jurassic World o nome dele, então se você perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série, só você ir lá e conferir todos os vídeos dessa série Que tem muito material, muita coisa e é muito divertido esse jogo Bom galera, hoje a gente vai comprar o Ramadá, Ramadá exatamente, ele custa 85 mil, caramba, vamos ver os atributos dele para ver se vale a pena Pode acionar controles elétricos remotos, pode usar scanner para achar objetos Legos úteis e pode atirar em alvos Legos É galera, principalmente por os dois atributos que ele tem ali, vale a pena, mas não tão a pena, acho que ele deveria custar uns 70 mil, 75 mil, mas tá de boa né É custa 85 mil e também a gente quase não tem dinheiro né, estamos com 5 bilhões, dá para gastar Vamos lá comprar ele galera, vamos ver ele aqui Olha, ele tem uma metralhadora Caramba, metralhadora de coisa, de energia Caramba, da hora, da hora, gostei Gostei mesmo Gostei dele Porque se eu não me engano, só ele e o Billy que tem essa danada que atira essa cor de energia Então é muito, muito útil mesmo Mas bom galera, então é isso, personagem comprado Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se a vontade para se inscrever Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal galera Indica o canal para um amigo de vocês, que vocês ajudam mais ainda Beleza de Creus e seus Creusos Então nos vemos no próximo vídeo galerinha Valeu E... Fui 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 Fui